para você que está chegando agora estou aqui na rua na rua saracura com a rua ema aconteceu uma criança desmaiou e acionaram o pessoal do corpo de bombeiro está chegando agora nessa live estou ao vivo para você a notícia na hora que ela acontece tem um pequeno problema aqui no início e agora eu estou aqui uma ambulância já foi a outra está logo ali em seguida nós estamos aqui ao vivo a notícia na hora em que ela acontece vamos volvendo aqui o pessoal estão dando os primeiros rapaz desmaiou mas está voltando já está ali então o pessoal estão atendendo só do bombeiro estão ali acompanhando a criança que desmaiou se você está chegando agora na live eu estou aqui na rua saracura escuro com a rua ema tá esquina com a rua ema ao vivo para você na hora em que ela acontece especialista em araúara tem mais um carro de salmão ambulância estão mas já está tudo ok está voltando mais uma outra ambulância ali atrás mas está tudo ok com a pessoa tá simplesmente teve um mau susto e desmaiou na rua aqui você está chegando agora nessa live eu estou aqui na rua saracura esquina com a rua ema no califórnia aqui no califórnia só do bombeiro estão por aqui o rapazinho está lá dentro tá mas já está sendo tudo socorrido deve eu vou tentar mais informação para passar para você a notícia na hora em que ela acontece é você que está chegando agora estou aqui na rua saracura com a rua ema no califórnio califórnia tá pessoal do bombeiro está aqui tem mais uma ambulância ali atrás é ao vivo para você a notícia na hora em que ela acontece vai dizendo marcar o áudio vídeo aí que deu início aqui tá pra ver como é que está estou aqui ó para você que conhece aqui estou aqui na rua esquina com a rua ema que está os dois carros de ambulância aqui está ambulância do seate e outras ambulâncias que vieram da rua ema no que dá apoio tá estou aqui ao vivo a notícia na hora em que ela acontece é na rua ema esquina passar a cura aqui no jardim califórnia tá aqui no jardim califórnia estamos aqui apresentando para você então foi um foi um adolescente aí não tem que ler a idade certo mas passou um assunto aqui na esquina e caiu e acionaram o pessoal do bombeiro já estão daí veio mais ambulância porque o caso poderia ser mais grave mas está aqui o popular especialista na hora em que ela acontece eu me chamo eliseu duto eu vou ficando por aqui e vou prometendo voltar a você na hora que a notícia acontece nós voltamos a informar você então eu vou eu 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 eu